Mas vamos logo aqui, velho, não quero demorar não, já são 11h40 da noite Tá gravando? Tá gravando, bora lá para o rap do Knuckles Ah é, por que que na minha mente eu achei que era o rap do Sonic? Ok, vamos lá, vamos ver o Flash Beats Flash Beats, man Sim Hum 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 Cada speed flow Deve ser agora em 3, 2, 1 Vai! Ainda não Tá, ainda não Tá, ainda não Que eu faço um juramento Eu não volto atrás Se isso é fato pra mim Se tornará mais uma legião De caçar e matar Casos e me trair Sinto que aumentou Multiplicou Toda essa força Quarta de bem Brutalidade Nunca faltou Essa percussão Ok Eeeeeee! Eeeeeee! Essa referência eu não peguei porque eu não vi o filme, né? Cara, o pior é que esse beat é muito bom. E aí, DJ, tudo bom? E aí, DJ, tudo bom? Cara, essa construção aqui é muito foda. É muito linda. Essa progressão dentro do pé refrão, velho. Que coisa maravilhosa. Força e brutalidade Foi criado pro combate Pela minha tempo eu mostro lealdade Valoriza honra Se me enfrenta a tomba Sou diferente, também consequente, cada sou gostado de comba Sou aquele que te esmota E força bruta que não volta Batendo fogo com a cabeça erguida Com o Equinidad Ok Um pouco mais cadenciado E um pouco mais devag... Desculpa falar desse jeito, mas Um pouco mais devagado que eu esperava por parte do Flash Beats Porque a gente sabe que o Flash é conhecido pelo Speed Flow, né? Pelo Speed Run de palavras Mas Mesmo assim Não estou reclamando, tá ligado? Eu só imaginei que ia ser mais intenso Mais rápido Principalmente o flow do Flash Só que o beat é muito bom O instrumental é muito, muito bem feito, tá ligado? De verdade Eu gostei bastante desse beat Bastante desse instrumental É uma maravilha os meus ouvidos Tá bom? Porra, que coisa maravilhosa, velho De verdade Ó Gostei muito Tá? Vou até... Já tá na... Já tá no Spotify? Tem Já está Já botei na playlist de Rap Geek Foda-se Eu gostei realmente desse beat Tá? Mas É isso Você que tá vendo esse vídeo Muito bem obrigado pela sua companhia Até a próxima E eu fui Tchau, tchau